Júlia Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma, ainda te perdes para ir Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queiras gostar da vida Que ela não gosta de ti Não fales coração Tu és um tonto sem razão Viver só por se crer não leva a nada Aceito a decisão que os povos trazem ao nascer Todos nós temos de viver de hora marcada Se Deus me deu a voz, o que deu a fazer? Se não cantar o fado, eu a sós queremos chorar Eu fujo, nem sei bem porquê Do mundo ou de ninguém, talvez de mim Quando ouço alguém dizer-me assim Oh Júlia, trocas a noite plufado Plufado, esse malandro e vadio Oh Júlia, olha que é tarde, toma cuidado Leva o teu chalho traçado Porque de noite faz frio Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma, ainda te perdes para ir Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queiras gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, andas com a noite na alma Tem calma, ainda te perdes para ir Oh Júlia, se estás de novo vencida Não queres gostar da vida Que ela não gosta de ti Oh Júlia, andas com a noite na alma Oh Júlia, andas com a noite na alma